Olá. Olá, meu querido. Tudo bem? Como é que você tá? Mais ou menos, né? Tá todo mundo mais ou menos. É verdade, é verdade. Poxa, é um grande prazer fazer uma live. Nossa, tô assim, sem palavras mesmo por você ter aceitado esse convite, que pra mim foi muito importante. Você é uma pessoa muito querida aí por mim, por todos e, mais uma vez, obrigada aí. Bom, antes da gente começar a nossa live, a gente podia se apresentar pra quem não conhece. Bom, meu nome é Patrícia Teixeira, eu sou guia de turismo, pós-graduada em História e Psicopedagogia. Atualmente, eu atuo na área de turismo com guia e agente de viagens, né? Tô tentando aí fazer um trabalho de turismo acessível, só que o meu ramo, por enquanto, claro que é preciso... É importante dizer que a acessibilidade, ela não atende somente a pessoas com deficiência, né? Ela atende também aos 60+, eu não gosto de dizer idoso, né? Aos 60+, eu aprendi isso, né? Vou dar uma puxada de orelha, pois é, tô aqui pra aprender, né? Crianças, então é mais o meu nicho, mas eu espero em algum momento poder trabalhar com... Finalmente com a comunidade cega, surda e todos, abrangendo a todos, né? E trabalhar com todos juntos, né? Bom, então, Ricardo, eu vou deixar aí você se apresentar, pra gente dar início aí e falar um pouquinho do tema que a gente vai tratar. Tá certo. Meu nome é Ricardo Shimozakai, eu me formei em turismo também, eu levei um tiro no sequestro Lâmpago em 2001, e daí que eu fiquei cadeirante, né? A partir daí, eu senti muita falta das questões de passeios e viagens e comecei a ver isso pra mim. Mas aí foi que eu percebi que não era só eu que queria fazer isso, né? E daí foi que eu tomei isso como um negócio e criei o turismo adaptado, né? Daí as coisas foram evoluindo. Hoje em dia, eu ainda trabalho com o turismo. Não vou abandonar o turismo, mas eu... Não, mas eu vi que só ficar no turismo, o negócio, pra evoluir, precisava partir pra outras áreas também, né? Então, eu tô abrangendo meu trabalho pra tudo, praticamente, né? Questões de escolas, empresas, transportes, seja onde for. Até porque a questão do turismo, até das questões das viagens pra fora, me trouxe muito conhecimento. Porque, às vezes, o pessoal lá de fora já tem uma cabeça, já tem atitudes, iniciativas, já muito mais avançadas que a nossa. E que eu falo que os problemas da acessibilidade, elas são iguais no mundo inteiro. O que a gente tem aqui, eles já tem lá também, e, às vezes, já resolveram o problema, ou, pelo menos, acharam uma solução melhor. Então, por que não copiar, vamos dizer assim, ou até aperfeiçoar? Com certeza, com certeza. Não, não, isso é realmente muito importante. Vou botar um pouquinho aqui pra você me ver melhor. É importante, depois que eu... Eu vou falar rapidamente pra vocês entenderem como é que eu entrei nessa aí. Meu primeiro contato foi com crianças autistas, né? Eu trabalhei durante um tempo, me formei em história e trabalhei como professora de inglês, né? Nada a ver, eu contei pro Ricardo. E eu comecei a atender, né, essas crianças e eu vi que eu precisava de uma especialização. Eu era muito curiosa e eu tinha que dar meu jeito, né? Porque a escola também, como os empregos, museus e vários lugares, não... Além de não ter acesso físico, que eu digo, né, rampas e outras coisas, não dá um suporte pro profissional, no caso, o professor, né? Então, eu me vi numa situação que eu precisava ajudar e adaptar meu material, enfim. Então, eu comecei a ir a trabalhar e eu comecei a gostar. Só que eu acabei largando a educação formal e entrei em museus. Aí eu... Eu sou do Rio de Janeiro, né? O Ricardo é de São Paulo. Meu primeiro contato com a comunidade cega foi no Museu da Caixa Cultural, pra quem me conhece, eu trabalhei na época, durante quase dois anos. E entrei em contato de novo. Eu falei, gente, isso aí tem alguma coisa, eu preciso trabalhar com isso. O Rio tá me levando com uma coisa que, né, incrível. E eu passei a me apaixonar e olhar mais. Mas, claro, eu não tenho lugar de fala, né, eu não sou PCD, mas eu tenho um olhar muito sensível pra essas questões, por ter passado por isso em praticamente todos os meus trabalhos, né? Todos os meus empregos. Então, eu fiz psicopedagogia pra atender as crianças e, ao mesmo tempo, eu peguei, tive outros contatos, né? Então, foi maravilhoso, né? Continuei trabalhando no museu e entrei pro turismo e abri minha agência de viagens, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, como eu sempre converso com o Ricardo, São Paulo, eu não estive... Eu estive durante uma vez só, por muito pouco tempo, em São Paulo. Entrei em um museu e via... Pude ter essa diferença, não sei se o Ricardo... Obviamente, o Ricardo conheceu o Rio de Janeiro. E ele... Dá pra notar um pouco essa diferença, ainda que a gente ainda tá caminhando, Se a gente comparar com a Europa, o Brasil ainda está caminhando. Mas é importante que tenham pessoas que se profissionalizam e que cada vez estão pensando mais nessa coisa da acessibilidade, né? Então, eu acho que é importante, assim, não... As pessoas terem a consciência de que todos nós somos iguais e todos nós, claro, todos temos necessidades diferentes. Isso é importante dizer, mas que o governo, principalmente, tem um olhar mais focado também, né? Mas, então, fala um pouquinho. Muito... Às vezes eu fico muito triste, assim, triste pra não falar outra coisa, né? Tô sendo o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, pela importância que o Rio de Janeiro tem, né? Vamos dizer, turisticamente, é o lugar mais importante que existe. Quer dizer, já não sei, não, tanto assim. É que São Paulo não é tão vista lá pra fora, sim, né? O pessoal enxerga mais o Rio de Janeiro, né? Mas é também uma cidade muito grande e a acessibilidade ainda é... Acho que é pouco vista, assim. Só pra casos específicos, né? Que nem o pessoal me perguntava, assim, na época da Copa e das Olimpíadas. Fala, então, você acha que vai... Esses eventos vão deixar um legado? Falava, não. Daí o pessoal falava, assim, não. Você não acha? Falei, não. O negócio, o pessoal vai fazer acessibilidade pro evento, pro evento ficar bonitinho e depois acabou o evento, acabou a acessibilidade. Quer dizer, só fica ali no que teve que fazer um pouquinho pro evento, mas nada mais... Legado, legado não. O negócio, né? Legado, pra mim, foi o que eles fizeram em Barcelona há muito tempo atrás. Aquilo, sim, foi legado ali, né? Eu sempre ficava enfiando e enfia até hoje, assim. A cidade se transformou e virou uma referência em acessibilidade. E a gente, não. Quer dizer, o Rio de Janeiro... E acho que ainda tem poucas... O que acho importante são as próprias pessoas com deficiência, elas batalharem em cima disso, assim. Eu vejo que em São Paulo o movimento é muito maior, muito mais forte. O pessoal vai, reclama, pega e tem iniciativas. E Rio de Janeiro tem bastante gente até. É, mas falta mais, assim. Pela importância que a cidade tem e tudo mais, precisaria de mais gente atuante aí. E aonde não tem, né? Eu vejo que a acessibilidade é muito fraquinha porque o pessoal não vai pra cima. Sim, e não é só isso, né? É uma coisa que a gente também vai falar, também a diferença aí depois da acessibilidade e inclusão. Porque muitas pessoas fazem a confusão. Eu queria até que você depois explicasse. Mas aí é a questão da barreira atitudinal, né? Não adianta você construir uma rampa certinha, um braile aqui, né? Ou algo pra comunidade surda, mas se você não sabe tratar a pessoa, né? Sim, sim. O carioca já tem uma coisa que... Mesmo uma pessoa sem deficiência, né? Já tem uma coisa, né? Você vai num restaurante, não sei se você já ouviu falar nisso, né? O tempo que você esteve aqui no Rio, sentiu essa dificuldade, assim, de ser bem atendido, né? A gente tem essa fama, né? Não em todos os lugares, tá? Mas ainda em alguns lugares tem. Então, quer dizer... Agora, imagina, né? Eles não sabem como chegar na pessoa. Às vezes ficam com medo, ficam com vergonha, né? Eu, ao longo, não tenho tanta experiência. Tô muito pouco tempo nisso. Preciso sempre estar estudando, sempre me corrigindo em algumas coisas, mas eu acho que é o que falta realmente é isso, assim. É, o que eu, assim, que eu sempre tenho colocado também é a questão, a importância da informação e de diversos ângulos aqui. Primeiro, a informação do que existe de acessível, realmente, porque tem lugares, hotéis, por exemplo, que são acessíveis, mas eles não têm a coisa informada tão claramente no site deles, por exemplo. E onde que a gente vai buscar um hotel? É no site, né? Se ele não tem informação no site, a gente vai achar o quê? Que ele não é acessível e vai partir para outra. Depois, aí, o hoteleiro fica reclamando ali e fala, é, eu adaptei o negócio e não vê ninguém. Falei, mas você não fez o trabalho completo, né? Então, e que daí vem outra questão da informação, que é os profissionais, o pessoal tem a informação para fazer a coisa correta, assim. Acho que tem pessoas, empresas aí, que não se dão a trabalho, vamos dizer assim, de ir procurar uma informação correta. Cata a coisa no Google e vai fazer. E tem gente que é enganada, porque eu já vi várias vezes isso, né? Que vai ali, eu falei, eu ia visitar lá um forte lá em Morro de São Paulo. Daí o pessoal falou, eu perguntei, mas tem acessibilidade, né? Eles estavam para abrir. E não, foi reformado ali com arquitetos, arquiteto especialista em acessibilidade. Eu fui lá, tinha erros básicos, assim, que ninguém com o mínimo de conhecimento de acessibilidade faria aquilo. Sim, com certeza. Eu já vi cada coisa trabalhando em museu que, olha, eu falo assim, gente, olha que eu não tenho um curso especializado, né? Porque, por exemplo, para você fazer uma rampa, você precisa ter medidas corretas, né? De ângulo, isso e aquilo, né? Porque não é todo cadeirante que tem cadeira elétrica, né? Então, às vezes, o que adianta você fazer uma rampa? Aí você, por favor, você chega para segurança ou então para outra pessoa que trabalha ali, olha, me empurra aqui. Não, não é isso. Você tem que deixar a pessoa, além de confortável, deixar ela fazer sozinha. É o que a gente tenta buscar, né? Essa certa autonomia que precisa ser feita, né? E isso é complicado. Até eu que tenho o mínimo de noção, né? Eu ficava assim, gente... Eu ficava assim... Mas, né? É complicado. Assim, a coisa... Para colocar a coisa em cima disso, né? Que eu estava dando consultoria, né? Estava dando... Ainda dou consultoria, assim, mas eu acho que a coisa ficava muito em cima de mim, né? Então, e eu sozinho, eu não vou... Por mais que você me lote de consultoria, que eu fique o ano inteiro dando consultoria, eu vou conseguir mudar muito pouco. O Brasil é muito grande, o negócio, o mundo é muito grande. Então, eu tinha que espalhar esse conhecimento para que mais pessoas conheçam e possam espalhar e fazer uma coisa escalonável aí, né? Então, eu estou preparando cursos, curso online de acessibilidade. Ali eu estou com um projeto novo, ali chama Projeto Autonomia, né? Sim. Um colega que, inclusive, também... E fala um pouquinho para a gente. Pode falar? Não é surpresa ainda. Sim, não, não, não. Já está no começo, mas já está vingando aí. O negócio já está em pauta. Que, inclusive, também é uma pessoa com baixa visão. Ela se chama Milena Rodrigues. E que ela foi professora, professora, mestre em história também. Olha, história também. Mas daí a gente está se juntando, né? Porque eu falo que ela tem a baixa visão desde a nascença, né? Daí eu dei uma chacoalhada nela, assim, porque às vezes ela colocava que precisava de mais experiência. Falei que nada. Você tem... Desde a nascença, então, ela tem 29 anos. Você tem 29 anos de experiência, né? Prática, né? É, então. Daí a gente está nisso, né? E daí o curso vai ser bem direcionado para a prática, assim, né? A gente vai colocar a coisa da acessibilidade funcional, que eu chamo, né? Porque a teoria é diferente da prática. As leis e normas, o negócio é muito diferente daquilo... Eu vejo muitos arquitetos que estudam tudo a norma. E daí quando vão colocar o negócio, sai muita coisa errada, né? Porque a coisa é bem diferente. Sim. Não, é verdade. Não, você já falou um pouquinho aí do turismo adaptado. Já falou um pouco das suas experiências, dos seus cursos. Eu queria... Como nós dois somos estudantes aí do turismo, trabalhamos com turismo, eu queria alinhar esse momento que a gente está vivendo, né? De quarentena. E falar do prazer de viajar, né? E para isso, eu queria saber um pouquinho de como você está aí, quarentena em São Paulo, para a gente puxar esse gancho aí, para a gente começar a falar. Como é que você... Na verdade, aqui eu até não senti tanto... Quer dizer, eu tive que mudar um pouco a minha rotina, né? O negócio teve eventos que eu deveria ir, foram cancelados, foram odiados. Tinha um evento de turismo, muito grande, que agora ficou para outubro. Tinha mais um, outra reunião lá em Brasília, que o governo, em parceria com a Unesco, está juntando consultores aí, negócio para ver a questão de acessibilidade. Mas também... Então, agora eu estou me dedicando aqui no que dá para fazer daqui. E que é... Estou me dedicando bastante aí para a formatação do curso, né? Então, o curso é... Tem questões de videoaulas, material para download, coisa... Muita coisa que dá para fazer por aqui, né? E participando de muitas lives e outras coisas, a gente vai ter agora um congresso internacional ali na sexta-feira, né? Um congresso ibero-americano, pessoal de 14 países diferentes, para falar especificamente do turismo acessível. Sim, maravilha, que maravilha. É, eu vejo, puxando esse que você falou agora, eu vejo, eu participo de praticamente todos os eventos que tem aqui de acessibilidade com alguns amigos meus. E eu vejo que tem gente, né, atrás disso, tentando, mas eu acho que, como a gente falou, ainda é muito fraco essa coisa aqui no Rio de Janeiro, né? E eu acho que também não vou entrar no assunto, porque eu não gosto de falar mais de política, mas eu acho que também, além da... não da cultura brasileira em si, mas do carioca, porque em cada estado, né, os seus cidadãos são, obviamente, têm as suas características. Mas eu acho que também falta um pouco do interesse do governo, também alguém no governo que trate também sobre isso em particular, mas não é um assunto que eu queria tratar, não. É sobre o turismo, né, que faz parte aí do nosso tema, a gente tratar o turismo e a acessibilidade, né? Você falou que nas suas viagens você aproveitou bastante, conheceu bastante, conheceu bastante lugares, obviamente teve algumas dificuldades, porque nem todo local ainda está preparado, né? Minho. Para atender. É, uns tentam, outros, aí você fica comparando que é o menos pior, né? Praticamente, né? Mas falou que não existe lugar 100%. Não, não chegamos a isso, não. Mas, assim, como você tem mais experiência fora do país do que eu, eu posso, né, acredito que você possa dizer que realmente, né, lá fora você conseguiu se sentir melhor nesse caso, né? Foi mais bem servido, vamos botar assim, né? E eu queria tratar basicamente dessa coisa da quarentena e a gente parar de viajar, né? Antes de tudo, para a gente chegar na acessibilidade. O prazer de viajar, né? Todos nós, independente de ser PCD ou não, a gente curte muito viajar, né? Ir para lá e para cá. O ser humano, né, ele... Tudo bem, tem seu tempo em casa, fim de semana, depois de trabalhar, tem toda a sua rotina. Mas essa coisa da quarentena, eu acho que, claro, há males que vêm para bem. Como você falou, está aí adiantando algumas coisas. Muitos amigos meus estão adiantando os projetos. Eu também estou adiantando os meus. Estou fazendo algo que eu nunca fiz, que foi uma live. Então, assim, eu acho que... Né, né? O interessante do ser humano é a gente se adaptar. Sim. O ser humano, ele se adapta independente... Eu gosto de tratar os dois, né? Tanto do PCD como não-PCD. Ele consegue se adaptar, né? Dependendo de cada pessoa e cada um tem o seu tempo. Mas eu acho que nos serviu o lado bom da coisa ruim. Serviu para a gente poder dar mais... Encontrar mais com a nossa família. Dar início a alguns projetos que a gente pode fazer em casa. Mas, ao mesmo tempo, prevou a gente de poder sair e logo viajar. Sim. E isso acaba trazendo o quê? Como nas outras lives que eu tratei com alguns colegas meus. Acaba trazendo um certo estresse. E isso acaba trazendo problemas, tanto de saúde física quanto de mental, né? Então, eu queria pegar esse gancho aí para você falar um pouco sobre isso. Eu botei um tópico aqui que viajar faz bem a saúde mental e física, como eu falei, né? Tanto... Eu considero o viajar como algo muito mais além do que, às vezes, o pessoal possa imaginar de um lazer aí. A cultura que você adquire numa viagem, experiências, às vezes, amigos, é muita coisa ali. Até para o simples fato de viajar aí, negócio para o emprego também, o pessoal conta muito isso. Então, é muito valioso isso, né? E, assim, negócio você... E que aí tem um contraste, né? Porque, para mim, assim, o viajar, o passear, é para você ver o diferente. Até por isso que eu falo que a diferença é maravilhosa, a diversidade. Porque, para ver coisa igual, eu fico aqui. Então, você quer ver o quê? Você quer comer comida diferente? Você se embananar ali com a língua, uma língua diferente? É até legal, vamos dizer assim. Você ter que falar de um jeito diferente, roupas diferentes, hábitos, coisas, lugares diferentes. A diferença é maravilhosa, assim. E você ficar em casa para ver que você vê todo dia a mesma coisa, você não vê diferença nenhuma, né? Ah, que negócio... Eu estou... Acho que a última vez que eu saí de casa foi dia 15, do mês passado. Então, já passaram mais um mês aí. É, exatamente. Então, era um saco, né? E aquela sensação de prisão, né? Porque eu até acho que, vamos dizer, eu passaria, vamos dizer, uma semana aqui em casa sem sair. Mas eu sei que eu estou livre, vamos dizer assim. Eu posso sair quando eu quiser. É opção sua estar em casa, não é algo obrigatório, né? É. Agora, ficar em casa, assim, forçado, sabendo que você tem que ficar aqui, isso é muito ruim, né? Você é uma sensação de prisão, aí, sei lá, você não pode sair. Isso é muito ruim, né? Uma coisa que eu gosto muito, né? É a independência, né? Eu poder ter controle da minha vida. E eu já, vamos dizer, eu não tenho mais controle. Não é que a gente tenha tudo, mas o básico, né? Eu falo que eu estou sentindo falta, muita falta dos problemas. Eu queria pegar e ver os buracos da calçada lá na rua e não sei o quê. É, eu não sabia, né? Mudou a sua rotina, como é que é e tal. Porque, para quem não sabe, eu não conheço o Ricardo pessoalmente. A gente fala muito pelo celular, né? E ainda não rolou aquele cafezinho, né? Então, eu queria saber, né? E o povo quer saber também a rotina. Se mudou muito, se não mudou. É isso que a gente... É, eu, assim, eu sempre, do dia a dia, né? Sempre, às vezes, tenho reuniões, eventos, isso. Então, acabou isso. Mesmo que eu não tenha, vamos dizer, uma semana, sem nenhum compromisso externo, mas eu pego e saio, assim, porque eu não aguento ficar uma... Se eu ficar uma semana em casa sem sair, é igual se eu fico deprimido. Então, eu saio, eu quero ver, eu lazer, sei lá, vou para o teatro, para o cinema, passear, academia. Eu sempre procuro fazer, todo dia, uma atividade física. Então, eu faço academia, às vezes vou correr lá no Parque de Ibirapuera. Ali, também, tem o pessoal que joga Transminton, que é um esporte de raquete e peteca. Então, eu vou fazer alguma coisa, né? E eu estou fazendo aqui em casa, mas não é do jeito. Eu tenho pesos, elásticos aqui. Eu estou fazendo menos, né? Porque não tem incentivo ali. Ver os outros fazerem, o negócio é um incentivo. E os aparelhos que você tem na academia são melhores para você fazer. Aqui, eu não consigo fazer todos os exercícios que eu consigo fazer lá. Então, o negócio está prejudicado, né? Então, o negócio, eu estou... Estou fazendo o quê aqui? Eu estou no computador. É, né? Praticamente, só isso. Negócio e exercício. E mais nada. É uma luta de... A gente tem que inventar todos os dias. O que fazer, né? Mas, esperamos aí que tudo se resolva. A questão do turismo é um pouco mais complicado, né? Eu que trabalho totalmente com turismo. Eu não faço consultoria e tal. Não de acessibilidade. Não ainda. Mas, você tem que todo dia... O que eu vou fazer agora, né? E você está deixando de trabalhar, a sua rotina mudou, né? É complicado. Mas, agora eu queria que você falasse um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai ter que finalizar. Estou olhando ali para o relógio. Essa questão que muita gente não sabe a diferença. Eu acho importante a gente falar um pouquinho dessa coisa da acessibilidade e da inclusão. E também queria que você finalizasse o incentivo, né? Para a comunidade PCD a viajar, né? Trocar aí umas ideias. O que você pode falar da diferença entre acessibilidade e inclusão? É a acessibilidade, né? O pessoal fala bastante aí, mas acho que fala muito e compreende pouco, né? É. Até confusão também, muitas polêmicas aí entre as próprias pessoas com deficiência, né? Mas o que eu coloco, por exemplo, que acessibilidade... Primeiro, para ter inclusão, o negócio precisa ter acessibilidade. Como é que você vai querer me incluir ali, fazer, sei lá, um jantar com todos os amigos, se não tem como entrar no restaurante? O negócio, se eu me carregar ali pelas escadas, não, isso não é o que eu quero. Até é perigoso, né? Então, aí, para você ter inclusão, o negócio é preciso de acessibilidade, né? E daí, indo, assim, bastante na questão prática, né? A inclusão, às vezes o pessoal confunde um pouco, Às vezes como fazer alguma coisa muito específica, só para a pessoa com deficiência, né? Por exemplo, o negócio, o pessoal, às vezes, dá muito exemplo de escola, por exemplo. O negócio é você fazer uma... como em escolas especiais. Escolas especiais, onde só ficam pessoas com deficiência. Não, isso daí não é inclusão, né? Se bem que eu não sou, às vezes, não sou tão radical assim, dependendo do nível, né? Da deficiência da pessoa, ela, quem sabe, vai ser melhor ter um atendimento especializado. Mas isso daí, eu acho que até pessoas sem deficiência... Eu era horrível de matemática, eu precisava de aula particular, né? Então, isso é um atendimento especializado, né? Então, eu sou... já era deficiente antes do acidente, porque... Até hoje, na verdade, eu sou um deficiente em matemática, o negócio... Nossa, nossa... Eu odeio isso. Então, o negócio é você colocar... É porque a pessoa com deficiência, acho que ela é muito pouco compreendida. Quando você colocar ela no meio, o pessoal começar a conviver, a convivência, esse estranhamento vai sumindo aos poucos, né? Eu vi, por exemplo, alguns exemplos lá na faculdade mesmo, como o pessoal convivia, meus colegas de sala conviviam comigo todo dia ali. Negócio... Quando a professora pedia, sei lá, um projeto sobre um hotel, todo mundo fazia um hotel acessível, né? Porque se já compreendia... Ninguém era obrigado a fazer, vamos dizer assim, mas todo mundo já compreendia e já achava que isso era necessário, ter um hotel acessível. Então, na convivência, assim, o negócio você aprende mais. Então, tem que ir, meter o pessoal já lá desde a escola, né? Desde o infantil ali, o pessoal convivendo ali para as faculdades, tudo mais, porque assim as coisas vão ser melhor compreendidas, né? E a acessibilidade com autonomia, né? É claro que isso... Você tem que ter um mix daí. Só acessibilidade não basta, né? Eu sempre procuro colocar um mix de soluções, que é a acessibilidade, que é a questão do atendimento, dos equipamentos e da informação, né? Porque, às vezes, uma rampa, mesmo estando na norma, do jeito que tem gente que não vai conseguir subir aquela rampa. E como fazer? O negócio é ter pessoas treinadas, capacitadas para ajudar. O negócio é vir empurrando a cadeira? Não. O negócio, dependendo, tem gente que pode gostar, tem gente que não. Então, como saber que você está fazendo a coisa certa? É, muita gente acha que o cadeirante... Todos os cadeirantes são iguais, né? Então, assim, tem gente que gosta de ser empurrota e outro que não, né? A gente preza com todos, mas, né? E eu trabalhei em muitos lugares que eu via isso tudo acontecer, sabe? Então, era barreiras atitudinais também, a falta de rampa, a falta de informação, tudo, assim, e foi bem complicado. Por exemplo, quando eu... Antes do turismo, como eu falei, eu fui professora. Então, rolava acessibilidade, mas não rolava nenhum tipo de inclusão. Porque o governo... Não sei como é que está ainda isso, porque eu não estou mais em escola. Mas, certo tempo, pedia para que liberasse a entrada de crianças com deficiência. Mas, eu mesma, quando eu fui dar aula, tinham duas crianças autistas. E não tinha ninguém ali, era só a minha auxiliar. E eu falei aí, como é que eu vou dar uma aula de... Tudo bem que a aula de inglês para criança pequena, você pode adaptar o material, e o material é por um acaso ou não acaso. Ele também pode ser voltado a autistas, a criança autista. Então, dava ainda para... Mas... E fora a adaptação do professor, a adaptação dos profissionais da escola, ainda tinha a adaptação das crianças, porque simplesmente jogavam a criança na escola e, ó... Né? Não fizeram trabalho com o profissional de como apresentar essa criança. Por isso que também a barreira atitudinal está tudo assim, um em cima do outro. Ou seja, ah, não, é norma, a gente tem que deixar a criança entrar, porque não pode, senão a gente ganha a multa. Eu sei, eu vivi isso. E é muito triste, porque é muito fácil você chegar, ah, não, eu sou uma escola que a gente aceita, né? Já começa por falar, né? Vários comentários aí eu fico desesperada. Não, com necessidades especiais. Aí eu fico assim, eu falo, que foi, minha filha? Não, não, porque não se fala mais assim. É deputado, né? Aí eu falei, meu, eles não preparam, ninguém prepara essas pessoas para falar em rede. Olha, eu fico desesperada, assim. Mas é... Eles deveriam preparar o profissional, porque ainda agora eu acredito que não estão preparados, né? Não sei de todos, mas em vários, né? Hoje mesmo, conversei com estudante de arquitetura, perguntei, como é que o pessoal ensina ele? Diz que ele só ensina ali, muito por alto, né? E só que é um problema, porque até a faculdade não ensina o arquiteto, ou seja, isso vale para todas as profissões aí. Se ele não ensina o arquiteto ali, o que é acessibilidade, direito, mais para frente ele vai ter problema, porque ele vai ter que fazer obra com acessibilidade. Só que ele não aprendeu na faculdade, então, o que fazer, né? A faculdade devia dar esse ensino, uma vez que ele é obrigado. O arquiteto, por exemplo, é obrigado em obras, em várias obras, até acessibilidade. Então, deveria, vamos dizer, que ser obrigado a faculdade ensinar isso, né? Sim, mais uma matéria, né? Assim como Libras. Né? Assim como Libras. Essa é a nossa segunda língua. Por que você tem escola? Agora que está se falando, alguma escola, eu moro aqui na, não sei se você conhece, no bairro da Tijuca, na norte do Rio de Janeiro. Aham. Tem uma escola aqui, que é livre. Eu falei, ai, que maravilha, sozinha na rua. Ai, que maravilha, nossa, porra, mas será que tem feito o negócio também? Aí eu fiquei lá, fiquei na dúvida, né? Será que é dado para um professor que não é surdo? Porque isso difere também. Eu já fiz duas aulas já, um não surdo e um surdo. Completamente diferente. É a mesma coisa contratar um consultor para uma agência para ver rampa se ele não é cadeirante. Tem várias questões aí, dependendo do seu aluno, se ele tem um surdo oralizado, às vezes que utiliza implante coclear, ele seia muito na questão labial, ele lê seus lábios. Ah, já fiz um curso também no museu, fui lá falar, fui usar libras, aí ele ficou assim. É, e daí... Eu não sei falar, a gente não sabe, né? Eu antigamente achava que todos os surdos sabiam libras, olha isso. Mas é uma compreensão nossa, né? A gente achar que todos sabem, ou então que todo cego sabe braile. Não, nem todo. Entendeu? Então, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai convivendo com essas pessoas, você vai vendo. Eu ainda falo algumas besteiras, mas... Mas, né? Enfim, é complicado os tipos de carreiras como essas, né? É, eu tenho muitas ideias e vontade de fazer muita coisa, só que fica difícil de fazer tudo, né? As questões do guia, por exemplo, o guia, um projeto que eu fiz lá, lá em Bonito, eu preciso voltar lá para dar uma renovada, né? Mas eu vi ali que a questão, como é um destino de natureza, e na natureza, não vai se colocar acessibilidade exatamente, até porque o visitante quer ver isso, quer ver a natureza, é a natureza do jeito que ela é. Então, a acessibilidade foi capacitar os guias, os guias para atender da mesma maneira ali. Muito bom você ter tocado nesse assunto, gente. Eu conheço muitos guias e agora faço parte da associação de turismo, né? Que é uma... O presidente de governo, tá? Política. Mas... Nossa! Assim, Eu já vi muitos atuando com idosos, que como eu falei, a acessibilidade não é só cadeirante, não é só o surdo, não é só o não-vidente, não é bem assim, entendeu? É saber tratar os 60 a mais, uma criança, uma grávida. Sim. É. Então, assim, são many fatores, vários tipos, cada um com a sua necessidade. E não sabem, não sabem. Aí você vai ter a culpa do guia? Nem parte, porque eu acho que se você ama o seu trabalho, eu acho que você... Eu sou o tipo que eu corro atrás das coisas. Se eu vejo que eu vou precisar e eu quero que aquilo dê certo, eu preciso fazer o pacote completo. Mas eu acho que as agências deveriam proporcionar aos guias, que pelo menos os contratados pela própria agência, de dar esse tipo de curso. Aqui a gente não tem essa coisa de curso que você dá em São Paulo. eu não conheço. Por favor, se alguém tenha, por favor, coloque aí, me avise, me mande em box, porque, olha, eu não conheço. É por isso que eu estou querendo fazer o meu online, para atingir vários lugares. Sim, mas eu também por guias de turismo, porque eu recebo muitos idosos, muitas agências sabem que eu tenho esse contato, porque eu também trabalho para o Sesc, e o Sesc só trabalha de idosos. com o Sesc. Então, eles já sabem que eu tenho, teve o feedback deles também. Claro que rola o rodízio, eu não sou preferência, mas eles já vão saber que o trabalho, né, não precisa se preocupar, porque eu tenho, né, já uma certa experiência. Então, assim, eu acho que deveria, é muito importante isso, até no curso de turismo, né, quem fala de turismo, aí o Siete, que é o mais, o Siete e o Senac, proporcionar um curso de turismo e acessibilidade, hoteleiro também, né? É importante o guia ir atrás, né, de informação, mas isso já deveria estar no próprio curso de guia. Exatamente. Não tem negócio, isso não tem. eles deveriam aprender a trabalhar com a diversidade, né? As pessoas com deficiência, idosos, grávidas. Que não é fácil, isso aí é fácil, peraí, opa, não é toda a cadeira, as cadeiras são diferentes. Eu cheguei, eu trabalhei em outros museus e quando eu vi que tinha muito cadeirante entrando, eu falei, eu nunca, que tá aí, eu nunca tive a oportunidade de aprender, chamei a bombeira. Vem cá, minha filha, me ensina aqui. Sentei na cadeira, falei, eu vou sentar aqui na cadeira, você vai me levar pelo local inteiro pra ver como é que é. Sobe, isso aqui não sobe, como é que a gente vai fazer, mas eu por conta própria, eu tenho esse olhar sensível. Além de curso, eu acho que também o preparo das empresas pra esse olhar sensível do profissional, eu acho que isso é muito importante. É. É, eu tento sempre colocar isso, né, pra, de uma forma um pouco mais amigável, né, porque, na verdade, a gente tem muita coisa a favor, as próprias leis já estão muito a nosso favor, mas eu quero que, eu não quero exatamente obrigar e forçar, eu queria que as empresas enxergassem, né, enxergassem o que que elas podem ganhar com isso. Porque a gente não tem muito parâmetro aqui, não tem nenhuma pesquisa, mas lá fora o pessoal deita e rola em cima desse segmento e ganha bilhões de dólares, euros, negócio em cima disso. gente no Chile, que a gente fica, né, a gente fala, ah, Brasil, entre Brasil e Chile, ah, Brasil, mas gente, em questão de acessibilidade, assim, eu ando lendo muito e eu fiquei assim, gente, eu vou pro Chile, porque eu sou lá e vou conseguir trabalhar com acessibilidade. Eu não sei o que que eu não tô conseguindo, tô rolando. Mas eu acho que é importante, aproveitando esse tempo que eu tô aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente nunca sabe o nosso futuro e tal, mas ainda tem esperança que o Rio de Janeiro ainda e outros lugares do Brasil se conscientizem, porque a questão de tomar o lugar da pessoa, né, de você entender a situação do próximo, é claro que esse olhar sensível não é pra todos e você também, como você falou, não pode obrigar. Isso é uma coisa que vem de dentro, mas acho que as formas como você pode trazer, por exemplo, em dinâmicas, né, pra um curso, né, dinâmicas, a forma de falar, enfim, enfim, coisas que a gente pode usar de recursos pra gente fazer com que a pessoa, né, que às vezes a pessoa não é por mal, mas é falta de consciência por ela não estar no lugar do outro. E você, essa mensagem, eu acho que é muito importante, né? Então, Ricardo, quero a gente finalizar, o papo tá muito bom, tô gostando muito. Eu queria que você falasse um pouco aí pras pessoas, né, que acham que só por estar numa cadeira de rodas ou ter baixa visão ou cada um com a sua necessidade, que você fale pra eles que é possível viajar. viajar. viajar é possível, tem negócio que você falou que você nunca vai encontrar um lugar 100%, né? Na verdade, você tem que pesquisar bastante, assim. Depende muito do grau da pessoa, vamos dizer, eu já sou uma pessoa que enfrenta mais as coisas, né, e as dificuldades, eu sempre vou achar um, às vezes, pra viagem, eu já vou com o plano B. e não só no B em relação à acessibilidade, né, mas, sei lá, negócio, você vai fazer passeios ali pra parques, não sei o quê, e daí começa a chover, você tem que ter um plano B, então vou pro museu. Mas, é tentar, né, uma vez que as pessoas, as empresas, os hotéis, por exemplo, não falam de acessibilidade, às vezes, o negócio é você perguntar pra eles, né, e tentar tirar o máximo de informação deles, né, porque às vezes, você perguntar se tem cadeira de banho, às vezes, o pessoal pensa que cadeira de banho é a cadeira de plástico que você bota embaixo do chuveiro, então você, fala, pede uma foto, faz alguma coisa pra você se certificar disso, né, é muito, pra quem, como eu falei, eu já sou uma pessoa mais aventureira que enfrenta as coisas, né, o pessoal fala, ah, mas e se eu for toalha, mas eu falo que o máximo que pode acontecer é eu ficar fedido, eu não vou morrer, eu prefiro ser um viajante fedido do que um cheiroso fredentário, né, daí eu pego o evento, mas você ir procurar os profissionais, as pessoas que conhecem, às vezes, agências, às vezes, pessoas, né, guias, que nem você, então, vê esse profissional que já tá mais inteirado com as coisas, vim perguntar pra mim, por exemplo, às vezes, o pessoal pergunta, eu falo, como é que, e no Rio, né, como é que tá o Rio, como é que tá o, eu fui, né, ano passado, ainda consegui, né, subir lá pro Cristo, né, porque o pessoal tava deixando, tava tudo interrompido ali, tinha um elevador próprio. Vamos deixar quieto isso aí, vamos deixar quieto, que eu comprei, eu carreguei vários centavos aqui, ó, mas não deixei de ter que ter que ter isso, sobre cada tempãozinho, transante, se for com os degraus com cada um, mas não, vamos embora, não, mas é cada uma que a gente passa, mas eu, a gente fala brincando isso, Ricardo, mas não é pra, pelo contrário, acho que a gente precisa estimular, né, é claro que como eu falei, eu não tenho lugar de fala, né, mas eu acho que a gente, independente dos problemas que a gente enfrenta, das nossas necessidades, qualquer pessoa tem a sua dificuldade, né, sim, ou, é, eu tenho as minhas dificuldades também, por exemplo, quando chove, eu sou quase sete aqui, né, não sou baixa visão, mas, se eu tirar, é, eu tenho uns amigos da, da, não vi dentes, que me, me zonam muito com isso, não, você que parou de fazer natação por causa disso, tem problema não passar lá no Benjamin Constant, que tem um professor, ótimo, assim, olha, era o que eu vou, enfim, não com essas necessidades, eu não tô aqui, querendo comparar, não tenho como comparar, mas, acho que a gente precisa, depois desse momento de quarentena, a gente aproveitar o que a gente tem, né, eu acho que as pessoas, após a quarentena, vão querer voltar a viajar, acredito que o turismo, ele seja, a princípio, aqui, né, as pessoas ainda não vão se aventurar fora, vai ser tudo aqui, então, já tô pensando nisso, pense nisso aí também, no turismo, as necessidades dos novos turistas, né, você vai ter agora os novos turistas, mas é isso, não sei o que vai dar pra compensar, mas, eu creio que não, mas, depois que passar isso, o pessoal vai estar com uma sede imensa, de passear e viajar, o negócio, não, com certeza, mas eu acredito que vai ser aos pouquinhos, a galera vai querer fazer um walking tour aqui, ou vai querer fazer viagens curtas, no caso aqui em Rio de Janeiro, um Petrópolis, a gente tá perto do frio, então, a galera vai querer ir pra serra, então, pequenos passeios, até o passeio pra daqui, até o bar da esquina, a galera vai, então, assim, é pegar essas coisas que a gente deixou de ter, do nosso dia a dia, e, e, e focar, né, é isso, meu querido, olha, eu queria agradecer muito a sua participação, pode ser que eu fiquei um pouco nervosa, eu fiquei, ai, muito agradecida, por você ter aceitado o convite, agradeço a, é, por todos que entraram e assistiram a nossa live, é, a cada momento é um estudo, é, é claro que a gente, eu sempre, a gente sempre comete erros, então, peço desculpa se eu cometi algum erro na minha fala, e, é isso, assim, muito obrigada, espero que a gente tenha oportunidade de a gente tomar aquele cafezinho, nem que eu vá pra São Paulo, ou que eu vou ser um ruído, mas, não, o recado aí pro pessoal, se quiser saber alguma coisa, até, porque as perguntas, dúvidas, também são sugestões, aí, pra, pra gente até ver como é que tá, aí, o, o, o mercado, e as pessoas, não é, do que que elas precisam, pra gente poder melhorar, na, na, naquilo que, que elas precisam, né, então, entre em contato com a gente. Com certeza, entre em contato aí, claro que o Ricardo tem anos de experiência, tá aí no mercado da consultoria, eu, aqui no Rio de Janeiro, tem pouquíssimos, eu só conheço, duas agências, praticamente, que trabalham com isso, não sei se tem mais, que a minha, e a da Rio XS, Boutour, da Luciana, é, então, assim, são pouquíssimos que trabalham com essa faixa etária, até, a gente também tem essa dificuldade de, de angariar clientes, pela falta de confiança, desde o mês, de não ter, essa falta de profissional, essa coisa toda, mas é uma coisa que a gente não desiste, não vai desistir, a gente vai sempre estar estudando, sempre buscando conhecimento, e fazer o que a gente pode, com o que a gente tem, eu acho que é importante a gente, abraçar, qualquer tipo de cliente, e fazer o nosso melhor, né, então, querido, fique bem aí, na sua quarentena, logo, tá, tá bom? Obrigado. Tchau, beijo, beijo, tchau, gente, beijo.